E olha, por falar em BR-101, uma comunidade aqui da região da Costa Esmeralda, do município de Porto Belo, vem enfrentando um problema bastante antigo que nós já trouxemos por aqui há alguns meses. A solicitação da comunidade para que fosse resolvido um problema que seria de mobilidade urbana. E aí, duas comunidades do município de Porto Belo têm grandes dificuldades, precisam passar algumas vezes a mais no pedágio e aí, consequentemente, há um grande aumento no custo e também a falta de segurança no tráfego. Por isso, uma audiência pública foi realizada para debater a construção de um viaduto na BR-101, lá no município de Porto Belo. E para falar dessa audiência pública, nós convidamos o vereador, os organizadores dessa audiência, o vereador Diogo dos Santos, que está ao vivo aqui conosco. Vereador, vamos antes de falar da audiência, uma boa tarde para o senhor, mas antes de a gente falar dessa audiência, explica para a gente um pouquinho desse problema que a Santa Luzia e o Sertão do Valongo vem sofrendo há bastante tempo. Boa tarde, Luan. Boa tarde a todos do Jornal VIP. É uma honra e agradeço a oportunidade de a gente poder estar trazendo esse tema tão importante, né? Também a todos os que estão acompanhando o Jornal VIP, a todos do VIP Social. Bem, como todos sabem, né? Esse problema do retorno ali no Sertão de Santa Luzia, o retorno na BR-101, é uma situação muito complicada, complexa de décadas. Digamos que desde que, na verdade, foi feita a concessão da BR-101, lá em 2007, 2008, início da cobrança de pedágio em 2009, infelizmente não foi inserido como plano de obras a execução daquele nosso viaduto do Sertão de Santa Luzia. E com isso, então, a comunidade do Sertão de Santa Luzia e Sertão do Valongo sofrem constantemente para fazer a travessia, para chegar no centro da sua própria cidade. Se querer ir pela BR-101, sentido pelo pedágio, da mesma forma, tem que fazer aquele retorno perigosíssimo e pagar o pedágio. Ou então, se for atravessar e pegar a Rua Pedro Romão, asfaltada, então, no ano passado pelo governo de Porto Belo, também tem a dificuldade daquele retorno. Por isso, então, essa ação agora, junto da comunidade, para a gente botar pressão para que a sobra possa sair do papel. Vereador, enquanto a gente falar por aqui, a produção já separou um videozinho ali que mostra esse trecho, que é bastante delicado, bastante complicado, mas eu queria que o senhor, então, falasse agora sobre a audiência. Como é que foi a organização dessa audiência pública e já dá para trazer algum balanço? Lembrando que aconteceu na última sexta-feira, né? Isso mesmo. A audiência pública, lá dentro do Sertão de Santa Luzia, lá na capela, lá no salão da capela Nossa Senhora Aparecida, lá no centro do Sertão de Santa Luzia, a gente aprovou. Eu, liderando, o vereador Jonas, liderando, juntamente com todos os vereadores, os 11 vereadores trabalhando nessa pauta, a gente aprovou esse requerimento para que a gente pudesse estar realizando, então, essa audiência pública lá dentro da comunidade do Sertão, com a participação da população do Sertão de Santa Luzia. Qual é o objetivo? O objetivo é a gente poder ter mais forças, ter um bom relatório, um bom material, um bom embasamento, para a gente conseguir avançar nessa luta pela obra do viaduto do Sertão. Eu, o prefeito Emerson, o Poder Executivo, a Câmara de Vereadores, a gente está há muito tempo lutando para a execução dessa obra. São inúmeras viagens em Brasília, na NTT, na Arteres, lutando para que isso possa acontecer. De fato, a resposta, por último, que eles tiveram conosco era que nada que a pressão política não possa resolver para que essa obra saia do papel. Sendo assim, a gente propôs isso. Vamos fazer audiência pública, vamos trazer os representantes da NTT, a Arteres, na audiência pública, para eles ouvirem os relatos da população do Sertão de Santa Luzia e, com isso, ter um bom embasamento para a gente seguir junto com o Executivo nessa luta para que possa sair do papel essa obra. Esse é o objetivo da audiência pública. Quero, desde já, agradecer a toda a população do Sertão de Santa Luzia, Sertão do Valogo. Luan, foram mais de 200 pessoas numa sexta-feira à noite, iniciando às sete e terminando dez e meia da noite e a população não arredou o pego no popular. A população não saiu, ficou apoiando, apoiando a Câmara, apoiando o Executivo, para que a gente possa, então, ter mais forças para conseguir essa obra. E ela já trouxe algum resultado, essa audiência pública, então, realizada em Porto Belo? Com toda certeza. Os representantes da Arteres, o Ribas, eles apresentaram um projeto que ali está. deram a oportunidade, o prefeito propôs realizar um projeto específico ali para o Sertão de Santa Luzia, como você pode ver aí nas imagens, então, essa é a localidade, então, tão desejada para que tenha o nosso viaduto. Então, o prefeito se colocou à disposição para bancar, pagar esse projeto da obra específica do viaduto do Sertão de Santa Luzia. Os representantes deram ok, que pode ser provado, o Executivo pode elaborar, o prefeito já falou que o valor desse projeto é em torno de 300 mil reais, o prefeito disse que pode se bancar, e sim, posterior a isso, continuar essa luta, iremos novamente à Brasília, conseguiremos conversar com os superiores, o deputado Carlos Chiodini, que é o presidente da Comissão de Viação e Transporte, lá na Câmara dos Deputados, está intervindo junto à NTT, enfim, a Assembleia Legislativa também vai intervir quanto a essa situação. O objetivo é esse, se a força política que eles queriam para que essa obra possa ser executada, aí está, todas as mobilizações possíveis para que a gente possa, então, colocar na prática essa obra do viaduto do Sertão. Pedro, só para a gente deixar claro para o pessoal que está nos acompanhando, O município se propôs a pagar o projeto ou a obra em si na BR-101? O projeto, né? A elaboração de um projeto específico, um projeto específico só para o viaduto do Sertão. O projeto que a NTT e a Artex tem hoje é um projeto completo, amplo, que trata-se de alguns viadutos aqui em Tijucas, trata também de todas as marginais, então é um projeto amplo e complexo, que bom que possa ser realizado, mas a gente sabe que isso não é de curto prazo e ali a situação do Sertão de Santa Luzia é urgente, é para ontem, é para já, é questão de vidas, estamos tratando de vidas. Tanto é, Luan, que na sexta-feira à noite foi audiência pública e no sábado de dia aconteceu mais um acidente de um veículo que estava saindo do Sertão, iria pegar na BR-101, ele só começou a entrar na BR, uma carreta veio já e bateu nesse veículo, isso já no outro dia da audiência pública. está sucessivamente, semanalmente, está acontecendo acidente ali, vai acontecer o pior, já aconteceu, né, num passado não muito distante, mas vai continuar acontecendo coisas que a gente não quer e será que é preciso o quê? Ter mais mortes e mortes naquela rodovia, naquela travessia, para que possa ser executada essa obra? Não, a gente não tem que esperar isso, por isso essa pressão, essa força política e agora estamos otimistas que essa obra possa sim, não é hoje, não é amanhã, Luan, mas que essa obra possa sim, de fato, sair do papel no futuro bem pronto. O senhor falou sobre os acidentes, eu vou pedir para a produção colocar novamente a imagem, tem um trecho ali que um morador reproduziu a travessia que precisa ser feita, né, lembrando, então, o morador que sai do Sertão do Valongo, ó, essa imagem que a gente está vendo agora, ele sai, precisa acessar o centro de Porto Belo e tem que fazer essa travessia que é perigosíssima, olha só as imagens que a gente está vendo, tem que cruzar, basicamente, as duas pistas aí da rodovia BR-101 e aí para acessar o centro do município de Porto Belo, então, olha a dificuldade que esses moradores têm. Olha essa imagem, ó. É, olha só o perigo, ó. Essas imagens, lembrando, foram divulgadas aí, usadas, inclusive, pela Câmara dos Vereadores, na convocação da audiência pública, né, vereador? E a gente vê, realmente, olha só, por muito pouco, não pegou um acidente aí na gravação dessas imagens, né? Com certeza. Se a gente ficar ali naquela passarela que tem ali, se a gente ficar ali um meio-dia, um dia todo ali, a gente vê coisas terríveis, entendeu? A gente vê coisas que, na prática, não podem acontecer. Ainda mais com uma viva BR-101, que ela é pedagiada. E o pedágio, ele divide o município de Porto Belo. É uma segunda situação, um segundo problema. Infelizmente, deixaram que a praça de pedágio fosse instalada ali. Existe uma concessão, enfim, é uma segunda briga. Mas a situação agora é de vidas, Luan. A gente está necessitando dessa obra do viaduto mais do que nunca. O Poder Executivo, bem lembrado aqui, o Poder Executivo pavimentou a Pedro Romão, que é no Alto Perequê, e agora é entregue, na última semana, do sertão de Santa Luzia. Ou seja, os dois lados do município já estão com pavimentação asfáltica. E agora, mais do que nunca, é necessário esse viaduto. Porque agora já triplicou o movimento no sertão. Já triplicou a quantidade de veículos e pessoas que estão indo no sertão de Santa Luzia. Desde para passeio, para comprar, para visitar, para investir. Então está crescendo, já é uma área de extensão urbana. E não temos mais o que esperar, não tenho dúvidas que essa obra tem que sair, tem que ser executada. Início do ano tem a nova revisão. E essa obra tem que ser colocada como prioridade. Essa é a nossa luta. A NTT realiza uma revisão das novas obras que têm que ser executadas. E essa agora, com toda essa força, com toda essa pressão, ela tem que se tornar prioridade para a execução, então, no futuro bem próximo. Perfeito, vereador. Obrigado pela sua participação aqui de forma remota no nosso Jornal VIP. Esclarecendo, então, a situação da solicitação de construção do viaduto na BR-101, no município de Porto Belo. E, claro, as portas do VIP Social seguem abertas para toda a comunidade aí do município. Luan, muito obrigado. Quero agradecer a você, o VIP Social. Vocês não têm noção da importância da participação da imprensa, da comunicação. O VIP Social, então, apoiando. É isso que importa. Não é de hoje que vocês divulgam esse tema, que vocês trabalham esse tema. Mas é importantíssimo. Tudo isso aqui vai ser levado junto ao relatório para que a gente possa, então, estar apoiando aquela comunidade, estar executando essa obra de fato. Muito obrigado, vocês, do VIP Social. O vereador ali, olha, gente, é importante lembrar, o VIP Social sempre trazendo as informações em apoio à comunidade. Não exatamente seria a administração municipal, e sim a comunidade, que há muito tempo pede por essa obra, que, como a gente acompanhou, melhoraria muito a mobilidade e também a segurança lá em Porto Belo. E lembrando que também no site www.libsocial.com.br há outras matérias...